No helenismo, não existem regras, mas sim uma ética pautada nas virtudes, valores baseados na justiça e na harmonia. Não se trata da virtude em seu sentido puramente moral, e sim numa areté, uma força da alma que tende à busca da excelência. Para Aristóteles, a virtude é fruto de esforço, um objetivo de escolha voluntária, uma disposição à prática da mesma, um equilíbrio prudente entre os males do excesso e da falta. Assim, a coragem é a medida certa entre o medo que paralisa e a temeridade inconsequente. Para Platão, tanto a alma quanto a sociedade precisam de três virtudes principais. A temperança, que regeria nossa parte física e nossa população. A coragem, que regeria nosso coração e nossos guerreiros. A sabedoria, que regeria nossa razão e nossos governantes. Uma quarta virtude, a da justiça, seria necessária ao homem inteiro e a todos os cidadãos, pois é a justiça que garante que cada um faça a sua parte de acordo com sua natureza e atos. Para os pitagóricos, a virtude é a harmonia da alma, como a saúde seria do corpo. Para os pitagóricos, a virtude é como o bem, é ter uma alma em equilíbrio com a ordem universal. Para Heráclito, a fonte da sabedoria é tornar-se virtuoso ao compreender a razão sem influenciar-se pela matéria. Para Plotino, a virtude é a assemelhar-se ao divino através da catarse, tornando-se puro espírito, transformando-se em sua essência, sem desobedecer a razão. Logo, não seria justo ter virtude sem razão, nem razão sem virtude. Seria como exercer a bondade por hábito sem intenção ou como ser extremamente racional ao realizar coisas ruins. Para Homero, a virtude de Odisseu não era apenas sua valentia e habilidade, mas sua prudência e astúcia. A ação e a nobreza de espírito caminhariam juntas na procura de Arethé. A busca da excelência e a aspiração à honra pode parecer aos outros uma vaidade, mas, para os helenos, é a forma de se dirigir a um ideal além de si mesmo, tornar-se valoroso por merecimento. O eu não era o sujeito individual, e sim o alto espírito humano ideal que se aspirava alcançar. Tornar-se nobre e eleito inclui defender os amigos, sacrificar-se pela pátria, abandonar prêmios vãos, desapegar-se do material em prol de fazer sua a beleza. As virtudes tanto podem ser espirituais, superiores, intuitivas, contemplativas, teóricas, racionantes, quanto sociais, habituais, fruto de escolhas ativas, práticas. Portanto, faz mais sentido refletirmos sobre o apropriado e justo em cada ocasião, do que ditarmos uma tabuada de leis para seguir. E você, como entende a virtude? O que tem feito para ser uma boa pessoa e um bom cidadão? Um bom homem e um homem de bem. Um orgulho para os deuses e um exemplo para a cidade. Que tal começar a reconstruir esses valores para a sua vida? Um orgulho para os deuses e um bom cidadão.